Estamos no período de movimentação nas praias. Essa que é uma das maiores diversões do verão para adultos e crianças, pode acabar se tornando uma dor de cabeça. Foi isso que aconteceu no último fim de semana em Laguna. Os pais de uma criança se distraíram e ela acabou se perdendo na orla do Mar Grosso. A polícia militar teve que ser acionada para encontrá-la. Teve o apoio de todo mundo e o empenho de toda a PM para fazer a localização dessa criança. A partir do momento que a gente fez a localização deles ali, encontramos a 700 metros, mais ou menos, do local onde foi dado como o perdido dessa criança, né? Um dos últimos postos ali do Corpo de Bombeiros, onde toda a equipe teve êxito na recuperação dessa criança. Segundo o Corpo de Bombeiros, nessa época do ano, são comuns os casos de desaparecimento temporário no litoral. A situação é considerada muito perigosa, principalmente por causa da praia. Quando a criança se perde, ela pode acabar indo para o mar. Independente da idade, um simples banho pode acabar em tragédia. Se a criança se perder na areia, a gente consegue localizar. A criança pode ser que demande um pouco de tempo, um pouco de trabalho, mas possivelmente ela vai ser localizada. A questão maior, o perigo maior é a criança adentrar ao mar e vir a sofrer algum tipo de problema, a questão é principalmente relacionada ao afogamento. A principal dica é justamente sempre ficar de olho nos pequenos. Se os adultos estiverem em grupo, podem se revezar para que alguém sempre esteja responsável para acompanhar as crianças. Outra dica é providenciar uma pulseirinha de identificação. É o ideal colocar uma pulseirinha na criança com o nome e telefone do pai, para que caso ela se perca, a pessoa que encontrar possa fazer o contato. Colete e salva-vidas e baias de braços são bons recursos de segurança. Outra dica é sempre orientar a criança que, no caso de se perder, ela precisa procurar uma das casinhas dos guarda-vidas ao longo da orla. Os bombeiros também alertam para os eventos que ocorrem nessa época do ano. Por mais que tenha um evento com brincadeiras, com atividades extras, o cuidado é do pai. Muitas vezes o evento encerra e a criança fica esperando o pai e o pai está em outro local e esquece do filho. Então, o cuidado, a responsabilidade pela criança é do responsável.